Olha galera, aqui é o CDI da RD-RDZ-735 da Yamaha. Fio branco com a lista vermelha, negativo da bobina de pulso. Vermelho com a lista branca. Vermelho com a lista branca. Positivo da bobina de faísca principal. Fio branco com a lista verde, positivo da bobina de pulso. Laranja vai lá para a bobina de ignição. Fio preto, negativo do CDI. Verde com a lista branca. Fio positivo da bobina de faísca secundária. Show!